Nossa, freio aí na hora certinha Onde é a favela, John? Vou marcar Nunca fui lá É aqui na esquerda, nesses bagulho, tá vendo esse caminho de terra? Tá vendo aqui na esquerda? Só que lá no final Lá, lá no final dele Oi, mercenário O meu amigo, que porra e essa? Você volta a fazer live com ad pra caralhos A cada 5 minutos, 3 minutos de ad Que isso é RJ Voltou mercenarinho, bora querer ajudar Voltou passando fome Foi mesmo, foi mesmo Depois da... vai reto Vira a esquerda, aí você vai vê-la É ali, ó, você passou, você passou lá atrás Tá vendo, não? Ali, ó, na direita É isso aqui? É isso aí É a... a reta aí, ó Foi reto Ah, tá Caraca, mano Ali atrás, vou dar uma resenha aí, ó Nessa... mais um pouquinho, pode ir Nessa... mais uma Nessa porta aqui da direita, não tá meu dedo? Mais um, mais um pouquinho Aquela de madeira ali atrás, é o baú Tem um baú embaixo e um em cima De cima é a das armas, aqui Aqui, né A lojinha é aqui Dá pra comprar coisa mais barato Tem uma lojinha de combo ali E a garagem ali também Tudo nessa rua, então É, tudo aqui Top É, mas a favela é só isso Na real E tem barbearia também E loja de roupa aqui Ah, é a barbearia aí, ó Ué, acabou? Ué, Edwin Cadê a favela? É porque é a primeira, eu acho, né Primeira... Acho que vai crescer mais aí Durante o tempo Mas tá por enquanto Só essa comunidade aí Não, isso aqui não é comunidade não Não, John A vila do Chaves é maior Que essa vila aqui É só que aqui tem as coisas, né Tem esse ponto Ah, tá É, se for pelas barras É um CV10 ruxado mesmo Mas top, hein Falar a verdade É, falar a verdade Eu não preciso mais que isso aqui não, mano Preciso mais que isso não Deixa eu ver Aqui ficou top de linha Dá pra fazer um churrasco Olha aí, ó Olha a favela aí, meu Que coisa linda Cuidado pra não se perder É, mano Eu tô... Eu tô tomando cuidado Tinha uma voz feminina Era a Babi gritando No vídeo do John Não deixa o cara em paz Relacionamento tóxico Abusivo Droga, mano Não consigo subir onde eu quero Consegui Olha aí a favela, hein Aqui, ó Primeira entrada Segunda Terceira e quarta São quatro entradas? Ou aqui não é uma entrada? É uma entrada São quatro entradas Top, hein Agora a BDL vai dominar A metrópole Será que eu consigo fazer um pulo Daqui pra lá? O que vocês acham, hein, galera? Será que eu consigo fazer um pulo Daqui pra lá? Sim Ah, mano Não me enganaram, mano As freiras dizeram que vai aumentar Ah Tá top de linha Nem precisa aumentar, não Já tá gigante Pra defender uma invasão aqui é facinho Ainda mais que essa polícia Que é bem nobizinha Cadê o baú? Cadê o baú? A perna tá formigando Meu Deus do céu Mano AK-47 AK-47 Caralho Caralho Mano Que da hora Quanto tempo Que eu não vejo uma dessa Vamos 10 mil Só Uma K Baratinho, mano Precisa de um projeto de fuzil completo 10 molas 750 pedanetas Sem plásticos 550 aço Ué, qual que é a diferença desse pra esse? Esse aqui você não precisa de um completo Você precisa só das partes Ela tanca também? Certeza? Não, não pode tanca Oh, da hora demais Da hora demais Da hora demais Da hora demais Tô ansioso pra usar, hein Tô ansioso pra usar, hein A M16 da polícia tanca? Ah, mano Sério? Mas e será que com os atatos Melhora? E aí, galera Beleza? E aí, Birão Beleza? Beleza O que que tá pegando aí? Não, tamo fazendo uns brinquedos aí Você viu? Eu vi Eu vi no baú Top, hein, véi É que esses aí que a gente tá fazendo É gourmet Quatro dias pra fazer um Quatro dias pra fazer um? Aham Meu Deus É melhor Você precisa de quatro projetos E recebe um projeto por dia Aí é você e a cidade inteira disputando o projeto, entendeu? Meu Deus Que loucura, véi E pra ajuda ainda Temos arrombado pagando dois milhões E um papelzinho daquele ali Meu Deus Aí tu já viu, né? Ué, vamos começar a vender, véi Quando arrumar essa balsa Nós os acabamos Vamos ficar ricos primeiro Não, nós tá Nós tá matando Quando nós ver os caras vindo junto assim Nós quebra o carro Fura os pneus É mesmo? É lógico Deixa eu ver ali Onde é que eu compro o combo, véi Combo? No Chihuahua Hot Dog ali, ó Chihuahua Hot Dog, né? Já vamos arrumar esse nome aqui Ah, cachorro quente, mano Chernobyl não vai gostar disso O Dogão vai ficar muito bravo Quando ele vê que tem É, Hot Dog E vai trollar a favela toda Ai, mano Oh! Oh! There you go Nossa, Abir Você tá lindo hoje Obrigado, larga Mas eu acho que eu preciso Cortar o cabelo ainda Sabe, larga? Acho que eu preciso Cortar o cabelo Cuidado com o carro Cuidado com o carro Onde é a garage? Onde é a garage? Onde é a garage, ô Babi? O Babi não tá aí Ô, velho Onde é a garage? A garage É bem na curva aí, ó Onde é a bomba aqui? De frente a lombada Tá Eles estão em reunião Cadê você? Tô aqui na loja de roupa Eu vou trocar de roupa Primeiro Onde é a reunião da BDL No Discord Mas que a administração Só pra gerentes Então, eu preciso ir Eu sou um gerente Você tá menosprezando O gerente de ações Da BDL Isso que eu tô entendendo É isso que eu tô entendendo Quem sabe Cadê? Máscara Um saco de pão na cabeça Com o coração Tô bonito, hein, mano Tô bonito, hein Não queria falar nada não Mas eu tô bonito Deixa eu ver Que contrato que eu recebi aqui Você é um bucha agora, mano É isso que você é Gerente aqui Fica cinco dias sem logar Esse cabelo tá paia Rede VPN Tá Não é aqui que eu recebi, então Nossa Eu não consigo voltar pro lobby Preciso fechar E abrir de novo o tablet Aí é top B B já precisa de hack, será? Pedei todas as minhas coins Não E se eu fizer um boost? Então, você tá com pendrive ainda no coiso? Hã? Dá o cudião aqui Vai ter que comprar mais pendrive depois Organização criminosa Missões Tudo inspirado Pão de respeito Finalizar sem corridas ilegais Tá feito Feito Aqui Playboy da cidade Roubar três joalherias Vender maconha Vender êxtase Quebrar cofres Loja de conveniência Trinta caixas registradoras Sete amonition Gente contato legais César sem corridas legais Tem que fazer Corrida legal E roubar Registradora Vou roubar a registradora Aonde é que o velho falou que era a garagem? Depois da lombada Depois da lombada À esquerda, né? Aqui? Aqui? Nossa Mas só tem carro De idiota Aqui Tem uma combi Na parada Ô, John Tu vai usar seu carro agora? Não, né? Demorou Deixa eu guardar minhas Minhas armas Vai de combi? Duvido Você acha que eu faço Corrida ou caixinha? Ô, registradora? Tamo junto, ô, Bruna Obrigado pelo saber aí, pô Só grande coração Bem-vindo Os dois? Tá Corrida só compensa se for bip É verdade Corrida só compensa se for bip 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 Tá, uma loucura. Será que eu vou limbar hoje, mano? Espero que não, mano. Pô, mano, se eu limbar eu vou ficar muito triste, galera. Lembrando que só pode até 5h30. Tá, são 4h ainda. 4h55. Mano, galera, eu juro, não sei mais o que eu faço, mano. Não sei mais o que eu faço, mano. Não sei por que tá acontecendo isso, cara. Não sei por que tá acontecendo isso, eu juro. Tá alto já o Extended Gatebird. Cadê? Por que eu não consigo roubar? É, mano. Tipo assim... Ele tá renderizando muito de perto. Se eu não tinha, tinha mais dinheiro? Não tinha. Ah, bosta. Quem tá roubando caixa essas horas, mano? Isso é placa de vídeo, mano, mas... Que bomba, hein? Gasol, eu vou abastecer, eu vou abastecer. Entendi. Já sabe o horário dos pendrives? Que horário dos pendrives? Não sei nem o que é isso. Tá ótimo. Vou abastecer mais que isso, mano. Somão de vaca. Eu não saio de nada? Não, não é isso que eu não sei de nada, não. Eu sei das coisas. Eu sei das coisas. Escuta o que eu tô falando. É porque... Essa atualização que entrou recente agora é muito nova, mano. E eu ainda... Eu sou um cara que eu demoro pra me adaptar. Tá? Eu demoro pra me adaptar. Então, mano... Isso que acontece. Nossa, meu. Deixa eu roubar. Deixa eu ver como é que tá essa reunião da BD. Tá no discurso da BD. Ah, é que é a staff, mano. Eu não quero isso, não. Eu tenho polícia na rua, pelo menos. Aqui é muito movimentado. Os caras vão roubar meu carro. Eu tô desarmado. Devia estar pelo menos com a PT, né? Caso algum engraçadinho tente roubar meu carro. Ah, não vai ser roubar meu carro. Ah, não vai ser roubar meu carro. Que susto. Achei que era um rato. Foi, hein? Ó o pai caindo. Será que eu ainda sei da fuga? Ah. Ó o pai roubando. Ó o pai roubando com os pés. Ó o pai roubando com os pés. Que isso, cara?